Visita oficial do governador Augusto César dos Santos, do Rotary Clube de São Paulo, Aclimação. Aqui no Tênis Clube Paulista. Vamos ver? Todos ficam muito felizes que a gente está aproveitando a visita oficial do governador para que a gente possa oficialmente fundar o Rotary Clube de Aclimação. É um trabalho que eu venho fazendo há algum tempo, junto com a juventude, que me alegra muito, que me fez mudar um pouco, bem sabendo, na nossa organização, e que hoje me traz a satisfação pessoal de poder fundar o Rotary Clube. Eu gostaria que os jovens viessem aqui à frente, para que recebam a presença também do nosso representante distrital de Rotary, Cristian Santos. Os integrantes que estão aqui presentes, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu queria apresentar primeiro o secretário, o professor João Pedro, que está aqui do meu lado. A Gabi, a Gabi Menezes, que está do lado dele, que vai ser a Comunidades. Do lado, o Miguel, que vai tomar a posse oficialmente em dezembro, que vai ser o diretor de tecnologia. Aí a Brenda, que está ali também, que vai ser o DQA e o protocolo. Do lado, o Ricardo Aqueu, que vai ser o diretor de meio ambiente. Os outros não poderam vir hoje, mas a gente votou por todas as cargas do Rotary. Obrigada, Débora. É com muita alegria, eu coloco o distintivo de presidente. Peço ajuda, peço que o nosso representante distrital de Rotary, que é o governador dos rotaractianos, Cristian Santos, que, por favor, entregue a bandeira do Rotaract para o grupo. O sino do Rotaract, aqui, Rotaract Aclimação. Agora vai gostar. É, dá dor. A família Rotaract Aclimação os recebe de braços abertos. Viu, Mataracti? Com muito orgulho. Agora vamos ouvir o pronunciamento da presidente dela. Peço por sua presença em todos os momentos da minha vida. Gratidão aos meus pais. Agradeço sempre por todo amor e apoio de vocês. Vocês me dão força e é força para continuar. E motivação. Agradeço também as dificuldades por me proporcionarem persistência, otimismo, fé e motivação. Agradeço ao João Pedro, pelos cinco anos de associado no Rotaract, sempre segurando minhas mãos, mesmo em momentos de escuridão. Obrigada, Cano e Diva, pelo acolhimento em sua tia. Obrigada, Cristian, por todo apoio. Obrigada, governador, também, por todo apoio. Quero agradecer principalmente a vocês, novos associados, que estão entrando agora no Rotaract. Dizer que todo sucesso está ligado a uma grande equipe. Então, vamos juntos construir uma nova página e juntos chegaremos longe. Eu sabia da atuação, óbvio, comentamos em casa, um fato inusitado. Eu acredito até que o governador possa pensar no depoimento da Minha na conferência distrital, porque, como ela disse, é um pequeno reconhecimento do muito que o Rotaract e a Fundação Rotaract fez por ela, na vida dela, na transformação da vida dela. E agora, há pouco, a Minha foi apresentada para a Minha. Mas ela já esteve até na minha casa, na época de preparação do time. E depois de 15 anos, Minha, me desculpa, não lembrava. Então, é uma emoção grande participar desse momento. E, rapidamente, falar que a Fundação Rotaract é o braço humanitário do roto. Eu acho que, num evento como esse, falar mais que isso é desnecessário. Mas, com a doação que você fez, que são as doações que nós, Rotarianos, e outras empresas fazemos, é possível ajudar a construir a paz no mundo. Porque a paz, ela é muito mais do que simplesmente parar de jogar a bomba, do que não ter guerra. É preciso que o ser humano tenha paz de espírito. Aquele turma, sabendo que amanhã o filho dele tem escola, tem saúde, tem as questões sanitárias, terá trabalho, é que ele vai sair, vai trazer o sustento para a sua família. E o Rotarian não conseguiu fazer isso em 100 anos, e talvez demore outros 100 anos. Mas nós temos que ajudar a construir um caminho para que isso aconteça. E com as ações que nós fizemos com você e com o seu grupo, e tantos outros grupos, nós ajudamos a construir esse caminho. E é isso que nos faz estar aqui com essa alegria, que estamos em recebê-la, em receber novos associados, como a Márcia, e futuros líderes, como os rotaractianos, enfim. É isso que faz com que a roda do Rotarian gire todos os anos, fazendo com que a sua liderança se coloque à disposição do seu líder. Deus lhe pague, amigo. Talvez você possa pensar e reprimir, estando aqui junto conosco, e nós falamos isso naquela época. Eu tenho certeza, porque a tua seleção foi lá na região mirim, na Vila Prudente, onde a Ana Maria foi presidente, inclusive, e eu falo isso na sala, foi uma disputa super concorrida. Ela concorreu com mais de 80 pessoas. Nós tivemos dois times de GE. Nos dois times de GE, nós tivemos mais de 80 concorrentes. Foi muito difícil selecionar aqueles dois times. E se ela foi selecionada, é porque ela é uma pessoa diferente. Ela já era uma pessoa especial. E as pessoas diferentes, especiais, cabem no Rotarian. Fica o convite. Obrigado, Vila. Obrigado, Vila. e todas as visitas por onde a gente tenha andado, no Distrito 4, do 563. Eu quero pedir uma sobra de palmas por vocês. Eu quero pedir também o presidente Sérgio Quintal e a Sandra, o Henrique e a Eliana Grazi, o Carlos e a Delma de Osasco, a Valéria e o Medeiros, e a presidente Débora do Votarate também o Christian que é o RDR o Parise que é da comissão e a Conceição, muito obrigado Parise o Ricardo Cano que é o presidente da comissão de juventude obrigado eu vou falar aqui também quero agradecer muito aqui o Jô e a Daiane pela ajuda, pela contribuição sempre nessa minha gestão o governador Porcato e Zilda também a Ana Maria nossa governadora eleita e o não é eleita? ah, é o Joaquim falta um pouquinho o marido da presidente o meu governador assistente o Rafael que me recebeu aqui também estava uma chuva danada também chega lá na porta obrigado Rafael o governador assistente o Diogo Mastroroco e a querida Silvia também o Caria e a Marilza governadora assistente lá de Suzão muito obrigado hoje hoje o papel de governador além de vir aqui olhar a documentação olhar como está as caixas olhar a contribuição para a fundação unitária também tem um papel de vir estimular e ver as ações cultivar as ações que o Corpo tem vindo e para a surpresa do governador nesses três meses e meio de gestão da presidente Diva eu vi tanto um calhamaço de ações esse impresso que me entregou muito obrigado Diva eu vou falar só um pouquinho primeiro que a virada sustentável a ponte que fez foi a Diva junto com a Emaiá foi um dos projetos mais vibrantes eu agradeço aqui a Silvia Mastroroco também Silvia Cabriotti pela contribuição a Abreia mas essa ação foi uma das mais que movimentou os 24.563 todos os clubes são mas nós estamos de 89 clubes 75 clubes eu fiquei muito feliz muito grato por isso além disso já doou a Sexta Básica lá na Vila Maria está perto do Corinthians fez campanha do Nazário também o Bazar Comunitário o Sexto Pobre também o Festival Mundial da Paz precisa levar isso para o distrito também distribuição das suculentas os projetos do Amor e Mestre também que vocês estão contribuindo tanto e trouxe para o distrito também e está fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas a diferença Débora a diferença que a Débora tem feito para nós distrito é da oportunidade dos nossos companheiros e ir lá entregar o kit de Amor e Mestre Débora sensacional é muito bom poder ter você na nossa organização agora como presidente logo logo também muito obrigado Débora e também Cecília já tem um projeto muito bacana de empoderamento de meninas que é uma bandeira que você tem carregado aí muito bom além de reuniões intensas produtivas e com muito conteúdo Débora fantástico o seu companheiro o Vasco parabéns você toda a sua equipe faz realmente toda a diferença às vezes pensamos que o fato de você estar aqui numa região até central de São Paulo não tem tantas ações para vocês fazerem mas olha o quanto que você faz e você está passando as divisas do seu próprio clube e está passando pelo distrito inteiro então eu como governador eu, o Borcato o Paulo também e o Jô nós agradecemos em nome do nosso distrito de Batonha o Jô o Jô o Jô o Jô o Jô ele pede para que a gente trabalhe o nosso plano de ação para que a gente traga mulheres traga jovens para a nossa organização e esse clube aqui tem acho que 25% só é homem né 75% são mulheres mulheres ativas mulheres trabalhadoras mulheres que não dependem de nada para fazer o que querem fazer e além disso o Rotary pede também que tragam os jovens e o Ricardo como ele é o presidente da da juventude não poderia deixar de ter aqui um refiro da arte né Ricardo obrigado uma grande conquista para mim e para o Cris você com esse clube fundado na Rotary e ao presidente Debra Debra sucesso boa sorte Cris sucesso com essa meninada a gente precisa que vocês realmente somem conosco para fazer grandes trabalhos e para tornar a vida das pessoas um pouco melhor eu quero dar aqui as boas-vindas para a Márcia a Márcia ou Márcia que história bacana que você tem junto com seus filhos e na reunião de governador na assembleia que nós fazemos eu tenho oportunidade de conversar um pouquinho com cada um dos companheiros do curso e olha que dá vontade de ficar lá no final a Dívia fica lá o governador o governador está chegando urgente não é Thaís mas eu aqui momento sensacional muito gratificante saber conhecer um pouquinho da história de cada um cada um tem muito para contribuir agora eu tenho alguns depoimentos aí governador governador o depoimento das mães das nossas companheiras desse clube que participaram do projeto Intercâmbio é sensacional cada uma história melhor do que a outra então cada essa retribuição que a Miriam fez aqui hoje é de arrepiar e as histórias que nós escutamos lá é sensacional a Diva tem um papel muito importante no distrito e ela que treinou já muitas mulheres de presidente do clube e tem um reconhecimento muito grande muito bom e a Thaís ela foi muito feliz no comentário que ela fez o tanto que você contribui nessa organização o quanto que você somou para esse clube aqui no São Paulo a firmação e vale sucesso total muito obrigado antes de sair desse ambiente onde aconteceu a visita oficial do governador Augusto César dos Santos quero registrar os aplausos e deixar as fotos de rotarianos que tive o prazer de reencontrar e também outros de conhecer pessoalmente parabéns e todos do Rotary Club de São Paulo aclimação e todos o que o ritual é ? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria.